E mais uma vez estamos retornando com esse quadro maravilhoso aqui do canal, testando o deck dos inscritos no Clash Royale. Joga de Rogue Terremoto 2.6? É, o 2.6 dá pra jogar também, deixa eu ver. Ó, o Jota mandou, tá? Então eu vou fazer o seguinte, Jota, já vou colocar seu deck aqui rapidamente rápido. Vamos começar aqui, estamos aqui com o deck do nosso Manito, tá? Vamos lá. Agora eu preciso de um livro comum. É, um livro comum é uma boa, tá? Vamos aqui. Você não me falou... Galera, eu ia perguntar pra vocês, pra vocês me disserem também a torre que vocês estão utilizando no deck, mas eu não preciso falar nem nada, né? Eu não preciso falar nem nada não, né? Que não é pra vocês utilizar nada além da nossa querida Duquesa. Duquesa das Adjigas. 2.6 é sem segredo, né, guys? 2.6 é sem segredo. Só que 2.6 tá muito fraco no meta por causa da do Case e do Boca Aberta do Canhoneiro, véi. Puxa pra cá. Dá-lhe coisa boa. Vamos lá, belezinha. É, essa flechinha aí foi da maldade, mas como o nosso deck cicla bem rápido, não tem problema. A gente já vai puxar basicamente... Ó, dá-lhe. Terremotinho da maldade. Junto com o Corredorzinho aqui, só pra gente causar aquele dano eucarionis, tá? É deck doença de Golem de Elixir, padrãozinho, né? Vamos tentar puxar a nossa evolução aqui. Vamos puxar esse Boca Aberta pra cá. Bem tranquilamente, tá? Vamos lá. Belezurinha. Por enquanto, bem controlado. Deck 2.6 sem never segredo, tá? Vamos lá, mais uma vez de Corredorzinho aqui, aproveitando que tá tankando pra gente. A gente vai causar bastante hits aqui, tá? Vai ser muito bom. Tá? Muitos hits. Gastou aqui a deliciura da Bruxa Sombria. Perfeito. Joga tudo pra trás. Vai, Bruxa Somb... Vai, o... Boca Aberta. Nossa, essa... Essa pirotécnica que ela tá pensando até hoje... Ai, como que eu uso o negócio? Até hoje, pensando. Terremotinho. Dá-lhe. Vamos de pressãozinha da maldade, guys. Vamos lá, esqueletinho por aqui. Colocou o coletorzinho. Dá-lhe. Junto com o terremotinho por aqui. Não causei nenhum hit, guys. Aí é... Aí é pimbas, né? Até... Punchomo tudo. Dá-lhe. Cavaleirinho por aqui. Dá-lhe. Aqui, galera, eu vou fazer o L, tá? Bem grandão. Por causa dessa... Dessa... Dessa piroula dessas cartas apelonas aí, mano. Pronto. Dá-lhe. Conseguimos aqui parar tudo. Beleza. Já vamos vir aqui de corredorzão da maldade junto com o Espírito Elétrico. Junto com o Pirotécnica aqui na boca. Dá-lhe demais. É isso. Já vou puxar mais um corredor aqui, galera. Bom demais. Terremotinho. Dá-lhe demais. Boa. Ganhei uma partida. Galera, que partidinha linda. E eu achei... Eu achei que por um minuto a gente perderia aí por causa desse deck de boca aberta. Mas a gente simplesmente não deixou o cara fazer neida. A gente deixou o cara fazer neida. Deixa eu ler aqui o resto que vocês mandaram, guys. Vamos tirar essa aqui. Gostei desse deck, tá? O deck bem consistente, bem forte. Mano, nota pra ele. Dez. Dezão. 2.6. Dezão. Sem pensar duas vezes. Vamos lá. Senhor Gojo mandou o deck. Mandou a braba, tá? Ai, meu Deus. Mega Cavaleiro. E aí, galera? Qual é a nota que vocês dão pra esse deck aqui do Senhor Gojo, hein? Caraca, 3, véi. Caraca, estão esculachando o deck do Gojo, véi. 3, véi. 7, 6... Caraca, véi. Os caras estão esculachando mesmo. Mas de boa. De boa, de boa, de boa. Só não vale zoar. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Não é duquesa, guys. Não é duquesa. Estouro. Não é duquesa. Duques vai bagaçar. Olha o combo da maldade. Olha o combo da maldade. Olha o combo da maldade, Caliquinha. Matou o bombardeiro dele. Faz o L. Faz o L. Faz o L. É o dono do mineiro. Vamos lá. Vou utilizar aqui, galera. Vou utilizar os Goblins Lanceiros aqui atrás. Junto com as esqueletadas. Vou utilizar o Arqueiro Mágico pra dar. Tá, e como que eu paro uma carta que tem muita vida, né, mano? Vamos lá. Vou utilizar aqui o Arqueiro Mágico pra dar o Revesgueio. Vuf. Vuf. Vuf sabia que ele ia fazer isso. Foi meio que preveditado pra ele fazer isso, guys. Dá ali. Aí eu vim de Megonis, ó. Megonis na boca. Filo da mãe. Tem essa preula evoluída. Desgraçado. Filo de uma rapariga. Tá. Desgraçado. Tomamos um dano desgraçado. Porque não... E aí, como que para uma carta que tem muita vida, igual um gigante? Você faz o L, basicamente, né? Pula, 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 pula. Ai, cariquinha. Pulou. Ó. Por essa vocês não esperava. Mega cavaleiro. Sapo cururu. É, filhote. Ó, vou dar Mega aqui na ponte, véi. Nossa, alinhou os planetas, quase. Quase deu tempo, hein, guys. Vamos lá. Aí, aqui, eu fiz o L, tá? Megão. Bum. Mineirão aqui por cima. Bum. Dá ali. Caraca, mano. Não tem carta... Ó, no lugar desse cavaleiro, daria uma mini peca, hein, mano. Daria uma baita de uma mini peca aqui, véi. Faltou a mini pix aqui, guys. Faltou a mini pix. Vamos lá, guys. Ó. O que eu recomendaria, senhor Gojo? Pra você tirar o cavaleiro e colocar a mini peca, mano. Porque você precisa de... Ó, carta que dá muito dano, você não tem. Então, você precisa de uma carta que seja assassina de tanque. Ou você utiliza uma construção. Por exemplo, uma Tesla. Porque aqui a gente não tem construção, né? E a Tesla bate aéreo. Ou a mini peca também, entendeu? Então, dá pra gente utilizar essas vertentes aqui, ó. Vou até colocar uma mini peca só pra vocês verem. Talvez uma... Não, acho que uma construção seria melhor. Porque, por exemplo, o cara atacar um corredor, a gente tem pelo menos aí a construção pra distrair, entendeu? Então, dá pra gente fazer o seguinte. Ó, vamos colocar aqui uma Tesla. Pra gente ver se vai ficar bom, tá? Porque esse cara aqui, o cavaleiro, ele tá totalmente desconexo, né? Porque a gente tem mineiro que defende e a gente tem mega, entendeu? Então, dá pra gente tirar isso aqui, ó. Vamos testar com uma Teslinha. Vamos testar aqui com a Tesla pra ver se vai dar bom, Gojo. Então, mas torre de bombas não bate aéreo, mano. Mas, realmente, a torre de bombas, ela é muito forte. Só que de apoio aéreo, a gente tem até pouca carta, né? Vamos fazer o combinho aqui, ó. E é deck de... Dessa preula aí, mano. Vai ser complicado, velho. Beleza, tranquilo. Batemos ainda. Que lindo. Vamos utilizar aqui, ó. Tá ali, perfeito. Olha lá, ó. Tá vendo como que ajuda a construção? Senão ia passar bonito essa... Essa cabana... Essa cabana, não. Esse barril aí, velho. E, ó. E outra coisa que tá faltando é um feitiço grande. Cadê o feitiço grande? Não tem. Cadê o feitiço grande? Foi com Deus. Entendeu? Então, tá faltando também um feitiço grande nesse deck. Pra gente poder ter uma taxa de resposta melhor. Ó. Então, aqui eu vou tacar o nosso... Nossa lenda. Junto com os quebradores de novo. E acho que aqueles não batem, não. Batem, não. Aqui foi... Foi dali, tá? Vou utilizar pra cá. Dá ali demais. Ativamos a torre ali, perfeitamente. Ótimo posicionamento. E daí eu vou tentar salvar esse... Esse arqueiro mágico com o nosso mineirinho por aqui. É que mineiro, galera, tá muito fraco no meta, mano. Mineiro tá muito fraco. Tá sendo, tipo, doideiro atacar mineiro, mano. Testa ele aí, Tigas. É bom. Pera aí, maninho. Vou testar já. Vamos lá. Essa partida aqui a gente vai ter que fazer o dobrado, tá? Porque tá muito complicado. Deck chocolatinho tá bem fraco no meta. Eu vou ter que puxar um mega aqui de trás, guys. Essa vai ser a opção. Puxar um mega aqui de trás e tentar fazer um push interessante aqui, ó. Tesla. Perfeito. Vamos tacar aqui. Isso. Vou tacar aqui um mineirinho. Ah, mineiro aqui foi a péssima escolha, mano. Vamos tacar aqui. Belezinha, o arqueiro mágico. E vou brotar um megão aqui, ó. Vale, perfeito. E ele também tem mega cavaleiro, né? Que coisa linda. Junto com a pirotécnica ali atrás. Barrilzão por aqui. Mais um arqueiro mágico por aqui. E ele tem pirotécnica evoluída. Que delícia, né? Nossa, guys. Que merda, hein? Realmente, esse deck aqui tá complicadinho, galera. Porque ele tá, tipo assim... Ele tá muito fraco contra... Contra a duquesa, mano. Aí complica. Vou tacar aqui. E o cara tem mega ainda. Vai ser quase impossível de conectar um dano lá, mano. Olha lá. O bicho não tem... Não consegue sobreviver cinco minutos, velho. Ó, talvez aqui a gente consiga, tá? Talvez aqui a gente achou a abertura perfeita. No erro dele, a gente achou a abertura perfeita. Agora aqui é spamar a carta. Dá-lhe. Atacar tudo que tem direito. E ó lá. Uma valquíria para tudo, mano. Esse que é complicado, velho. Vamos tacar aqui. Boa. O mega grudou. Dá-lhe. Muito bom. Perfeito. Vai, meguinha. Faz teu nome. Já vamos mandar mais um arqueirinho por aqui. Perfeito. Megão aqui na boca. Dá-lhe. Não, cara. Aí complicou, mano. Se ele tiver bola de fogo, eu perdi. Vai. Bora, bora, bora. Dá-lhe, galera. Ganhamos. Mas ganhamos na cagada completa aqui. Vocês têm ideia que a gente ganhamos isso aqui na cagada, né, velho? Porque não temos feitiço grande. Não temos feitiços pequenos. Temos só o maninho. Mas aqui foi por skill, velho. Aqui foi por skill. Ó. Daria para encaixar aqui também, galera, um feitiço, tá? Daria para a gente colocar um feitiço aqui, galera. Eu acho que ficaria interessante se a gente colocasse um feitiço de veneno. Porque um veneno, de repente, como é nesse caso aqui, estava muito... Mano, a gente simplesmente não conseguia conectar os quebradores de muro. Então eu acho interessante se a gente colocasse um veneno. O que vocês acham? É... Tornado, tornado. Com arqueiro mágico dá bom. Coloca tornado. Então, beleza. Vamos tirar aqui e vamos colocar tornado. Vamos lá. Ó, estou indo na cauda de vocês, mano. Vamos lá. Coloquei tornado. Vocês querem mais alguma alteração aqui? Vamos lá. Aí, tira os esqueletos. Tá, eu tiro os esqueletos? Vocês querem que eu tire o mineiro e coloque a broca? Manda para mim aí. Mineiro ou broca? Bom, vou encerrar a enquete aqui, galera. Broca ganhou, tá? Então vamos de dá, ele. Vamos de broca aqui, ó. Então o mega, basicamente, ele vai ficar como contra-ataque, né? Bom, vamos testar agora para ver se vai dar certo isso aqui, tá? Deck de vocês. Deixa eu abrir o cubo aqui. Olha. Vem duquesa, vem duquesa, vem duquesa, vem duquesa, vem duquesa, vem duquesa... Ave Maria, credo. Isso aqui ficou meio meme, galera. Ah. Ô. Ficou meme essa preula aqui do... Ai, caramba. Aí, ferrou. Ficou meme, guys. É, é. Os quebradores de muro com a broca não faz sentido. Quebrador de muro com a broca, mano. Putz, aqui eu fiz o L grandão, velho. Eu esqueci de falar isso, mano. E agora? Com isso aqui, ó. Ficou meme total, mano. Duas micro-edition? Aí a flecha quebra tudo. Pô, mano. Que merda, velho. Vou ter que tacar uma broca aqui, ó. Senão vai dar merda. Pronto. Acabou. Salve, David! Bombardeiro bebe e fica melhor. Papai, você tá abrindo um monte de aba aqui, meu filho. Meu Deus do céu, mano. Fica no YouTube, meu parceiro. Tó. Vamos lá, guys. Que meme, hein, velho? Que meme, mano. Fila da mãe. Deu merda, guys. Deu merda. O que que é, meu filho? Para de mexer. Deixa no YouTube. Tó. Não mexe nessa preula, não. Ô caramba. Mano, deu merda, velho. Deu merda. Tenta lá. Tenta lá pra você assistir. Galera, deu merda. Deu merda. Tragamos o deck do Goose. Vamos lá. Vou começar com essa lenda aqui. E com os quebradores. Beleza. Defende com gangue mesmo, burro. O que que foi, amor? O que que foi? O que que foi? Você tá pra baixo. Você tá pra baixo. Você tá pra baixo. Conheço. Mano, o Dudu fez um bagulho aqui, galera. De louco. Ele conseguiu colocar o desenho pra baixo aqui, mano. Meu Deus. Calma aí, neném. Meu Deus. Fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, eu tenho que ser a lenda das lendas, né? A lenda viva. Ó, agora tá certinho. Vamos dar ali mega. E vamos de destruir. O ruim é que essa flecha tá alterando tudo, né? Essa pérola dessa flecha. Tá ali. Ó lá. Mano, é incrível como uma valquíria é uma desgraça, né, velho? E o cara tá desgraçada, mano. Bora. Boa. Vai, mega. Leve isso aí, mega. Meu Deus, velho. Meu Deus. Mano, deu merda, galera. Deu merda, velho. Deu merda. Deu muita merda, velho. Que bosta, guys. Deu merda demais. Deu merda demais. Vamos lá, guys. Eu acho que eu não deveria ter tirado o tronco, não, mano. Porque... Olha essa merda aqui, ó. O cara levou basicamente no... Nesse barril desgraçado aí. Esse combo de nóia do caramba. Ô, combin de nóia. Broca com esses... Esses lerda aqui. Mano, pra mim essa carta é a mais lerda. Isso aqui é a carta mais lerda. Isso aqui, ó. Se você usa essa bosta aqui, mano... Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Que merda isso aqui, ó. Isso aqui é uma merda. Qual que eu tiro? Eu tiro a broca ou eu tiro os... Os quebradores de muro? Manda a calma a nós. Ninguém falou nada, então bora. Me acho. Eu acho mega pesado no deck, mas ele tem a sua função, tá ligado? Vamos utilizar aqui, de repente, com veneninho. Ó, nem precisa. Deck de golem de elixir, né, mano? Que merda, né? Olha que deck de retardada do cacete, véi. Mano, que deck de retardada, na moral, véi. Quem usa esse deck aqui, mano, deveria tomar um cacete, na boa. Que deck de cabaço do caramba. Olha que merda desse deck, véi. Olha que deck de doença, mano. Olha que merda de deck é esse aqui, ó. Mano, quem utiliza golem de elixir, véi, deveria ser banido desse jogo, mano. Que merda de carta porca, véi. Na moral, mano, quem usa esse... Mano, eu prefiro enfrentar, véi, log bait do que usar essa merda aqui, de enfrentar essas merdas aqui, ó. Essa desgraça, véi. Esse demônio de deck aí, mano. O deck endemoniado, mano. Vai, dá-lhe na torre, dá-lhe na torre, dá-lhe na torre. Dá-lhe na... Caceta mesmo, caceta mesmo, essa preula aí, véi. Caceta essa preula aí. Mega na ponte. Dane-se, dane-se. Mega na ponte. Vai, taca aí. Aí, você vai tocar essa merda aí? Vamos matar essa p***, essa curadora desgraçada aí, véi. Rapaz, o Moreno tá ignorando, né, cara? Que é isso, Moreno? Dá-lhe, dá-lhe. É isso. É isso, caramba. É isso aí. É isso aí. É isso aí, caramba. É isso aí, ó. Dá-lhe na torre, dá-lhe na torre ali, ó. Dá-lhe na torre. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí, mano. Vamos começar aqui com o bombardeiro, tá? Vamos tacar aqui, ó. Beleza, vamos tacar tudo aqui, ó. Pronto. A gente já leva aqui, ó. Veneninho da maldade. Junto com o teslinho aqui, ó. Beleza. Vamos tacar aqui pra trás, ó. Bombardeirinho. Pra cá. Mais um aqui. Ai, vou defender tudo. Mais um veneninho. Dá-lhe. Vou defender tudo nessa preula. E o contra-ataque vai vir forte. O contra-ataque vai vir forte, filho. Ai, eu perdi. Eu esqueci da outra torre. Caramba, velho. Não acredito, mano. Meu Deus. Vou embora. Vou embora. Na moral. Vou embora. Não acredito, mano. Meu Deus do céu, velho. Manda aí pro todo mundo aí. Faz o L. Manda aí. Faz o L. Faz o L. Manda aí todo mundo. Faz o L. Tchau, tchau.